Bom dia e boa tarde e boa noite amigo, tá aqui ó, tá na noite de pintar a estrela ó, na segunda parte ó, entendeu? O giratório pintei vermelhozinho tá ali ó, tá aí as tintas, né? Tá aqui a coluna pintadazinha, tá aqui a base, né? Também tá pintado, tá aí as elas ó, tudo pintadazinho ó, olha aqui ó, como é que eu fiz aqui o... Né ó, como é que tá aqui o rabo, ficou legal? Se tiver gostado aí deu joinha, ficou bonito essa florzinha que eu fiz na cauda aí ó, né? Aqui no motor também foi indicadorzinho ó, é ó, e tá aqui o vermelhozinho ó, onde é que fica a frente ó, beleza? É o catavento pronto, pintado viu? Amanhã o rapaz já pode ir buscar ele viu? Aí ó, tá tudo pronto, graças a Deus, Deus abençoe vocês, continue dando joiazinha